Olá Umbanda, olá todo mundo, todo mundo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Renato Tchallian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. De novo e pela segunda vez estamos num ambiente diferente do normal, que eu sempre costumo gravar no carro, hoje eu estou aqui na sala de casa. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Hoje eu vou falar das guias que eu uso no meu dia a dia no terreiro. Para isso eu tomei o cuidado de vestir uma roupa branca, porque eu considero o sagrado, divino, as minhas guias. Por conta disso eu vesti essa bata, não é a minha roupa de trabalho, nosso uniforme é um assunto para um outro dia, mas eu utilizo quando eu vou em algum lugar, no santuário, fazer alguma entrega ou visitar alguma casa muitas vezes. Pois bem, eu vou falar um pouquinho sobre as guias que eu utilizo no meu dia a dia. Então eu vou começar por essa guia aqui, deixa eu soltar. Essa guia aqui, deixa eu mostrar direitinho para vocês. Essa guia é a minha guia de batismo. É a guia que me consagrou como filho da casa onde eu iniciei minha caminhada umbandista. Quem vê pode imaginar que é uma guia de Oxalá. Não, não é uma guia de Oxalá, ok? É uma guia que diz que eu sou filho do caboclo Sete Léguas, que é o caboclo que me batizou na Umbanda, ok? Então, essa é a guia que eu tenho muito apreço por ela. Eu me batizei com 11 anos na Umbanda, desde então eu carrego ela comigo, em todas as giras, exceção a gira de Exu. Talvez lá atrás passe a Silvana com o Nenê, mas foquem aqui, ok? Utilizo também, no dia a dia, essa guia aqui, tá? Um brajazinho, talvez? Ela faz par com uma outra guia que eu utilizo, que é essa guia aqui de três fios, com essas firmezas, com o símbolo do Orixá, no caso Oxóssi, né? E por que eu uso essa guia? Essa guia, que faz par com este brajá branco, elas são representativas de quando eu fiz um ritual específico, ritual esse, trazido pela Tupã Oca do Caboclo Arrancatoco, pelo Caboclo Arrancatoco, um ritual chamado de Coroa. Então, nós fazemos alguns rituais, alguns preceitos, alguns fundamentos, e então, nos é manifestado a entidade que é a dona da nossa coroa. No caso, é o meu Caboclo de Oxóssi, que me acompanha, e essas aqui são as guias que ele utiliza referente a este ritual, a coroa, ok? Tem uma guia que eu uso também sempre, em todas as gírias, que ela tem uma história por trás que mexe muito comigo, mexeu a época e continua mexendo hoje e mexerá para sempre, né? Eu era criança, uns sete, oito anos, se eu não me engano, e o terreiro da minha avó foi visitar a tenda Nossa Senhora da Piedade, lá em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, a tenda Nossa Senhora da Piedade é a primeira tenda de Umbanda do Brasil, fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, para o Pais Hélio Fernandino de Moraes. Lá chegando, e no decorrer da gira, a Tiana, preta velha, que trabalhava com o Mãezio Meia, em conversa com a minha avó, ela tirou essa guia do pescoço, entregou para a minha avó e falou, esse aqui é daquele menino que queria estar aqui hoje. Só podia ser eu. Poxa vida, eu era o menino que ficou chorando em São Paulo enquanto todo o terreiro ia para o Rio de Janeiro, que é essa guia aqui. Esta guia, ela é a primeira guia da Umbanda. No Rio de Janeiro, lá na tenda Nossa Senhora da Piedade, é conhecida como guia de Pai Antônio, que foi o preto velho que trabalhava com o Pais Hélio, que disse como é que deveria ser esta guia. E essa é a primeira guia da Umbanda. Ela é dada a quem é aceito como filho da casa, a todos os médios que passam pelos rituais pertinentes à tenda Nossa Senhora da Piedade, e são aceitos como médio. Não é meu caso, inclusive eu nunca tive a chance de ir lá ainda, mas ainda assim eu guardo, pois tem toda uma simbologia por trás, me faz entender o quão importante é a Umbanda na minha vida, e o quanto eu tenho muito que me entregar, que me oferecer ainda para a Umbanda. Meus irmãos, no dia a dia eu uso estas guias, na verdade em sessões de caboclo eu uso estas guias. Sessões de preto velho, claro, eu utilizo alguma guia do meu preto velho, alguma guia que ele goste, que ele queira, sessão de criança, no meu irê tenha uma guia específica dele, e assim por diante. Mas no dia a dia são essas guias que a gente utiliza. Existem outras guias de trabalho que são solicitadas de acordo com o que está acontecendo no momento, e fora isso existem também as guias das obrigações aos orixás nos fundamentos da Federação Umbandista do Grande ABC. Estas guias eu não utilizo no meu dia a dia, somente nas datas festivas dos orixás ou em caso de necessidade quando a entidade solicita. Meu irmão, minha irmã, no meu fundamento, no meu entendimento, não é necessário utilizar 200 quilos de guia no pescoço para estar mais ou menos manifestado. no nosso fundamento também, nós não utilizamos a guia cruzada no corpo. Nós entendemos o fundamento, entendemos o porquê, mas na nossa casa, no nosso fundamento, não é necessário a utilização das guias cruzadas. Também não utilizamos as guias de direita junto com as guias de esquerda. Entendemos que são vibrações diferentes, mas respeitamos quem faz, quem compreende, quem entende de uma forma um pouco diferente e quem utiliza. Perfeito, não tem problema nenhum. E na sua casa, irmão, como é que são as guias que você utiliza? Como é que, quais são os fundamentos destas guias? Tenho certeza que nenhuma guia que você usa é simplesmente por achar bonita. Todas têm um porquê e um pra quê de se utilizar. Outra coisa, na sua casa não se utilizam guias? Ótimo também, perfeito. toda a escola de Caboclo Mirim é uma escola que não utiliza nenhuma guia no pescoço. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Como é que é na sua casa? Como é que é a tua utilização das guias? Deixa no comentário, conta pra mim. Quero saber, é importante essa troca de experiências? Ok? Gente, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. É muito importante pra mim. Escreve um comentário. Vamos trocar essa ideia, vamos bater um papo. Tá, gente? Vamos fazer esse canal crescer, por favor. E de novo, pra você que se inscreveu no canal, pra você que assiste regularmente os vídeos, meu muito, 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 muito obrigado. Não tenho palavras pra descrever a emoção e a alegria que eu tenho cada vez que eu vejo um comentário. Ok, meus irmãos? Um grande abraço, meu axé e meu saravá.